Olá! Todos nós temos uma carga de energia e através dessa energia é que a gente consegue realizar as nossas atividades diárias, que a gente consegue direcionar o nosso pensamento para uma produtividade, para uma credibilidade de que a gente consegue realizar as nossas vivências, realizar os nossos compromissos. Com isso, essa nossa energia é a chave para alcançarmos o êxito e conseguirmos trilhar o caminho desejado. Nesse vídeo, vou apresentar 10 possíveis ladrões da sua energia. Um primeiro possível ladrão da sua energia é a pessoa tóxica. Você convive com a pessoa tóxica? Pessoa tóxica é aquela que está o tempo todo puxando você para baixo, levando você para pensamentos negativos, trabalhando negativamente, interferindo negativamente na sua autoestima. Uma pessoa tóxica suga a nossa energia, o que faz com que a gente não acredite nas possibilidades. Esteja atento às pessoas tóxicas com quem você possa estar convivendo. Procure pagar as suas contas em dia e deixar as suas tarefas em ordem. Uma vez que eu deixo tudo atrasado, eu vou passar parte do meu tempo lembrando daquilo que eu preciso fazer, gastando a minha energia com aquilo que eu precisava ter feito e, no entanto, eu não fiz. É como se eu abastecesse o meu carro para fazer uma viagem e deixasse ele na garagem ligado, gastando combustível. Quando chegar o momento de eu fazer, de fato, a viagem, ele não vai ter autonomia. Então, eu gastei energia à toa. Da mesma forma, cumpra as suas promessas. Pense antes de prometer, pense antes de assumir algo. A partir do momento que você assumiu algo, vá lá e execute. Porque senão você vai ficar também um tempo preso, gastando uma energia, pensando naquilo que você precisa fazer. Tem pessoas que, de repente, ficam aí três anos protelando uma promessa. A pessoa, para quem ela prometeu algo, já até esqueceu. Mas, de repente, ela está ali, eu não fiz, eu não busquei, eu preciso fazer, gastando toda uma energia. Então, cumpra as suas promessas. Para ajudar você a cumprir as suas promessas, delegue aquilo que uma outra pessoa possa fazer. Pare com essa ideia de colocar tudo sobre os seus ombros, achando que só você consegue fazer. Faça uma tabelinha, de repente, aí, nas suas atividades que você tem que executar e pense. Isso eu posso pedir para alguém, eu posso delegar, eu posso demandar de alguém, ou sou eu que tenho que fazer. Pare de juntar para você e carregar na sua mochila da vida aquilo que não é tarefa sua. Também é importante descansar. Se permita ser uma pessoa que tenha esse momento de descanso e de lazer. Porque só assim você vai se recarregar também para que você tenha oportunidade de executar e fazer tudo o que você precisa. Mantenha as suas coisas organizadas. É impressionante o desgaste que se tem de chegar em um ambiente e estar tudo tumultuado. Aquela bagunça, aquele tumulto, de uma certa forma, puxa, suga a nossa energia, porque a gente não consegue se encontrar naquele mundo. É muito importante você passar adiante aquilo que você não utiliza mais. É uma energia que está acumulada ali, que de repente você não precisa disso, isso fica ali desnecessariamente só causando tumulto, enquanto outra pessoa poderia se beneficiar. E óbvio, cuide da sua saúde. A sua saúde é fundamental para que você tenha essa possibilidade física de ter disposição para fazer tudo o que você precisa. Da mesma forma que você precisa parar de postergar, encare as situações difíceis. Você não vivenciar, não olhar de frente uma situação difícil, só vai fazer com que você fique o tempo todo pensando naquilo que você tem que enfrentar. E quando você fica pensando nisso que você tem que enfrentar, e você não vai lá e não resolve, você fica o tempo todo gastando a sua energia com aquilo ali. Talvez você já tenha tido a experiência de que, ai, me livrei, estou livre. Então encare e busque e faça. Aceite aquilo que você não pode mudar. Por mais que algumas pessoas tenham esse pensamento de que a esperança é a última que morre e que nós devemos lutar até o fim, tem situação que não tem jeito. Então é melhor você aceitar aquela situação do que ficar ali gastando uma energia desnecessária com algo que não vai mudar. E por fim, perdoe, deixe ir embora aquela situação, aquela vivência, aquilo que está te fazendo mal. Se libere dessa energia negativa. Perdoar é libertar-se. E você pode perdoar o outro, pode perdoar também a si mesmo. Muitas pessoas ficam se culpando por algo que deveria ter feito e com isso fica preso lá atrás, no passado. Gastando uma energia que não precisa. Reconheça esses dez ladrões na sua vida para que você então tenha energia o suficiente para percorrer o seu caminho. Ok? Tenha uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.